É uma experiência incrível, o Almaria Fashion a gente já conheceu ano passado, mas esse ano a gente teve a oportunidade de vir aqui trazer uma experiência imensiva, uma semana de moda que tem muito sobre o trabalho da população do estado de Goiás, então é incrível. O Senac hoje é sem sombra de dúvida, uma das maiores autoridades, informação de mão de obra para o mercado da moda, é só o começo, o brilho nos olhos da plateia, o brilho nos olhos de quem passou nessa passarela, vai se refletir em sala de aula e mais alunos sendo formados, mais profissionais sendo colocados no mercado, vai se tornar essa referência na formação de mão de obra. Nenhuma instituição se propôs a contar uma história como a gente contou, então para os alunos é uma experiência gigantesca, a gente começou, falou sobre processo criativo, falou sobre produção, sobre tudo, ainda entregar uma passarela também, então acho que a experiência é gigantesca, assim. O resultado é surpreendente, é emocionante, né, de tirar o fôlego, né, desde materializado na passarela, o sonho dos alunos, aquilo que eles desenharam, né, o que eles criaram, ser materializado na passarela realmente é uma emoção muito grande. O Senac de Goiás hoje é a maior autoridade na moda dentro do Estado. Com certeza iremos ditar a moda para todo o país, para que possamos cada vez mais trazer a qualidade para os nossos produtos, a valorização e com certeza a gente agrega valor à nossa mercadoria.